O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, recusou a proposta de acordo da Procuradoria-Geral da República relacionada a uma denúncia por ofensas ao presidente Lula. A acusação de crime de injúria foi apresentada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal após Nicolas chamar Lula de ladrão em novembro de 2023. O acordo, proposto em julho, oferecia ao deputado a opção de uma transação penal para encerrar o caso. Transações penais são adotadas para crimes de punição leve. Se Nicolas aceitasse, ele teria que cumprir algumas condições determinadas pela Procuradoria para arquivar o processo. Porém, os advogados de defesa informaram ao STF que ele rejeitou a oferta e pediu o arquivamento do caso, alegando imunidade parlamentar. Com a recusa, o deputado terá que apresentar sua defesa e o STF irá determinar se aceita ou não a denúncia contra ele. Se o colegiado do tribunal aceitar, Nicolas poderá enfrentar um processo penal.